Eu queria mudar No meio da malandragem solto fumaça Crescendo uma quebrada onde não pode dar molho Onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Tudo me sentasse assim Fazia pôr e meus caras viajando Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa Jogar conversa fora, biloca em fica Mata gato de pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência pra um só menininho É divertido aprontar fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido Espingada de madeira Mocinho e bandido, vida louca desde cedo Atalho os inimigos mais folgados Da rua, tipo mais aloprado Jeitinho de marreto Carinha de fogado Odiado, escola, classe É o centro de ensinar meu chumbi Da meu brinquedo De matar menino Muitas vezes minha mãe Me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara Que não vive sem tentar de tanto Isso dá um nome Por ele eu atendo Na madruga nós na fita Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria e os canapinhos atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a me ter fita No meio da malandragem Solto fumaça Cresci numa quebrada Onde não pode dar mole Onde amiga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar 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 Eu não me ensina a ser assim Fazer a correria e os canapinhos atrás de mim Passei a infância no caixa E aprontei pra caralho Na fuga da lote Que a casa sempre cai Se acostumar com as torturas É sempre difícil Trabalho exigir muito Roubar é meu vício Na minha casa não tem plasma Nem LCD Tem uma nana emboscando cheia de PC O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria e os canapinhos atrás de mim Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria e os canapinhos atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver de um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem, eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se tem, preto rico tem um entre cem Só sei fazer o errado, eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho logo encontra o fim Pobre sem profissão, nada consta, custa um montão Fecharam as portas pra mim, roubar é minha profissão Eu queria até ter um carro, turnado estilo esporte Pra conseguir um daqueles só sendo um patrão dos fortes Ou por seguir um canal numa agência bancária Ou sequestrar um playboy filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará Se quem governa o país também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada, eles roubam no carro Me chamam de bandidão, chamam eles de doutor Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina ser assim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me defrita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci no mar quebrado, onde não pode dar mole Onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina ser assim Fazer a correria e os canapia atrás de mim O meu mundo me ensina ser assim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Obrigado.